o Hilux Iceberg a modelo garboso que fez a primeira grande restauração aqui na águia auto mecânica senhoras e senhores e ela veio nos visitar hoje olha isso que sensacional hein quando você compra um Hilux zero você faz a revisão de mil quilômetros aqui na Iceberg a gente vai fazer a revisão de três mil quilômetros pós a restauração e vamos instalar mais algumas peças que os bichos pediu vamos trocar umas vamos colocar originais estamos aqui ó menino chinês já tá agarrado o ministro está agarrado olha por baixo aqui ó deixa eu ligar deixa eu ligar a luz alta aqui aqui olha aí é sensacional senhores e já foi em Manaus e voltou 3.000 quilômetros após a restauração e aí você passou aqui e falou vamos aí ele vai começar a ver ela vai começar agora a dois anos de viagem pelo brasil pela américa do sul e vai começar agora então essa aqui é a última aquela última olhada antes do do grande do grande serviço do grande servidor da grande viagem olha aí sensacional senhora 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 sensacional né e os biter ali ó agarrado na orelha o show de bola então você vai acompanhar essa revisão de 3.000 quilômetros após o serviço certo aqui ó vamos olhar embaixo olhar em cima vamos fazer uma conferência nela e você vai comprar em todos os detalhes eu tava olhando esse para-choque traseiro dela aqui ó era o último para-choque que eu tinha aqui eu quero último para-choque eu tinha e eu coloquei nesse berguinho vou ter que comprar um para pegar um para garbosa né olha só que foto oscar gols tu e aí eu vou ter que arrumar um um desses para garbosa não é mesmo é sensacional é formidável né esta caminhonete está formidável e nós vamos acompanhar essa revisão de 3.000 e claro é um vídeo de sabadão é um vídeo de sabadão vocês vão acompanhar todo o planejamento dos bichos não conversar com ele e vocês vão acompanhar todos os detalhes após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui temos fala leodetão falamos direto da água e auto mecânica 4x4 de novo do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de cabinete classe A seu canal preferido o seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã olha o que temos aqui senhores a iceberg e eu tô do lado aqui da Land Cruiser que tá na reta final do serviço já também já tá no alinhamento já tá nos testes e aí eu tô com essas duas lendas automotivas eu falei isso num outro vídeo de modelo garboso uma caminhonete verde da guerra essa esse vídeo aqui e neste vídeo eu fiz esse comentário que temos duas lendas três lendas aqui que eram a modelo garboso a da 4 garbosa e a e a Land Cruiser claro e outra lenda do mundo 4x4 pagino né pagino é verdade já que eu sei que os mitos bichos vão ficar grisados comigo eu vim pra cá por causa da luminosidade do sol e ali vocês estão vendo a iceberg vamos fazer uma revisão de 3 mil quilômetros vamos fazer um peito fino nela vamos checar tudo que a gente fez como é que como é que se comportou depois foi em Manaus e voltou vamos dar aquela olhada nela hein vamos dar aquela garrada na orelha dela beleza senhores mas vamos lá que vocês estão querendo ver é iceberg certamente que sim o menino chinês já agarrou na orelha e já soltou o fluido do radiador ó ainda bem que não tá barrendo tá vendo tá manteve as cores originais dele ainda e não tá barrendo ou seja aquela lavada que a gente deu por dentro do motor lá lá durante o serviço e lavou 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 agarrou na orelha show de bola então essa trocada agora aqui já vai manter esse fluido esse tio do radiador por mais tempo limpinho beleza senhores olha só que interessante aqui ó o rádio tio do radiador mini chinês vamos fazer uma troca total de fluidos nela olha o motor filtro vamos colocar tudo original vamos checar vamos dar um bom repassar tudo de novo vamos dar aquela olhada e novamente em tudo a água tá tá limpinha é certo e a gente vai fazer a revisão de três mil quilômetros ex-bitra a da planta esbita né agora é dois anos vista se Deus quiser na estrada dois anos só passeando vou passar da catarina colocar uma camper em cima dela e vou conhecer o Brasil todo e depois América do Sul lá para baixo e aí rapaz olha parabéns bítero parabéns você tá você tá fazendo aquilo que todo mundo deveria fazer certo chega um ponto da vida fala assim ó vamos pendurar chuteira e vamos curtir a vida agora não que você não tenha feito isso até hoje mas tipo essa esse ano sabático sensacional sensacional e eu vou parabéns e é que cima de exemplo muita gente beleza ligar o show de bola seus senhores o sábado quando ela chegou que chegou no sábado amanhã eu tava vindo para a oficina ao longe dessa vela de longe quando eu vi ela longe você vai nossa aqui ralou inteira que garbosa inteira acho que eu fui reconhecendo ligando o pé dela reconheci era a insibérico a nossa só vocês tem que ver como que ela tá presença acho que dá para ver no vídeo né olha aí aí os vídeos já colocou diversos acessórios mas diversos ó Fender lateral colocou segredo é segredo nas rodas placa solar depois quando abaixar ela vocês vão ver tudo que ele fez nela já para passar esse esse período de dois anos na estrada então tá olha impecável ficou e ficou top demais colocou com as soleiras style aqui na porta isso tudo vou mostrar para vocês quando terminar a fazer uma revisão aqui a gente mostra para vocês o todos esses detalhes o show de bola hein e vamos ver como fica uma correia dentada após 3.000 km claro que é uma quilometragem muito baixa para ter qualquer opinião mas qualquer maneira vamos tirar lá fora vamos colocar a correia dentada original de dois bíscara vamos fazer uma revisão como eu já falei estamos fazendo a revisão estamos fazendo essa revisão e pode agarrar na orelha em chinês pode agarrar na orelha no para não fica agarrado na orelha e vamos daquele confere tudo ao radiador da Master Cooler não vazou tá ele não vazou vamos vamos examinar ele também não apresentou nenhum vazamento nesse claro apenas 3 mil quilômetros de pito mas aqueles clientes que a gente falou que deu problema na hora de colocar já vazou então parece que foi um lote com defeito alguma coisa e olha lá certo aqui tá falando para vocês né olha aí a painel solar e olha que está ali painel solar para o camper aqui se está totalmente equipada com tudo que você possa imaginar aí vai montar um camper aqui em cima quando montar o camper eu falo que eu vou mandar uma foto para gente né vai lá para uma comunidade a lei o painel solar internet tem três internet da na na SBR 3 internet Claro Vivo e Tim né se eu não me engano Oi tem três internet nela se não funciona uma senhora outra ela estava ela está rastreada via satélite é o esbeza não brincou não e não poupou despesas para equipar a caminhonete ela tá aí Sibéria atenção a ver essa tem 24 horas tá show de bola vamos trocar também o cilindro mestre e o hidrovágua da caminhonete também já vamos trocar essa parte aqui começou aparecer uns uns defeitos de umas falhas no freio vamos fazer tudo isso aí esse cabeçal do filtro também e vamos aquela caminhonete acarrada na orelha ela tá com a quilometragem dela daqui a pouco que eu gostei dela tá aqui e não né não daqui a pouco assim que chegava dela a gente mostra vocês comentar aí hoje dela e estamos fazendo uma troca total de fluidos a pedido do Spitzer a fazer tipo um fluxo vamos ver como é que tá o óleo óleo do câmbio aí Nossa eu vou botar com 3 mil quilômetros aqui da mão do Spitzer a gente andou acho que uns 1.500 quilômetros de teste com ela aquela época e a é essa aí está com 3 mil mesmo né E aí novinho seus senhores E aí e então vai vai trocar então vai exibir se você pode trocar ali mas eu deu uma limpada por dentro agora lá e o diferencial dianteiro e seu branquinho branquinho e vamos trocar todos e eu esqueça tá aqui acompanhando serviço senhoras e senhores eu estou meio eu estou meio magoado comigo mesmo aqui olha só a ponta de eixo removida e vocês acreditam que eu puxei no histórico do serviço ali o kit deu do reparo traseiro não foi trocado aí tava com vazamentinho que eu quando tava filmando que o vazamento e resumindo precisa do rolamento e do kit traseiro aqui e tudo que a gente fez com maior capricho do todo mundo faltou essas duas peças de vista aquele que a gente ficou um pouco só um pouco mas a gente vida lá e vocês acreditam nisso e eu eu até agora não tô entendendo o que que aconteceu mas aí vai trocar o retentor o rolamento e enfim é uma coisa que dá para não consigo explicar mas aconteceu e vamos montar aqui toda essa parte da corredentada senhoras e senhores olha aí polia louca nova original tensor novo original a corria original unita Toyota as pontas de eixo a gente colocou o kit completo aqui agora certo como eu falei para vocês gente eu não sei como passou batido sem trocar esse rolamento do 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 estrangeiro agora e agora ó o show de bola dois kit novo com tudo que a gente fez o né não vou falar nomes de ninguém aqui né senhoras e vamos deixar quieto igual de nomes né mas e aí e aí e agora os dois da ponta de estrangeiro show de bola o menino chinês tá agarrado na orelha fazendo o serviço sensacional ó lá ele menino chinês tá ligado arrado 18 também tá certinho e olha lá que beleza em Toyota unita é meu amigo essa aí é a marca original aqui a gente tava usando o dinheiro era da água daí excelente marca também mas original sempre será original beleza hoje não sempre será a original e as correias também as correias externas serão todas originais e olha aqui 99 de pegar deixa eu focalizar aqui a lá 99 332 10805 correia a direção hidráulica correia 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 do ar-condicionado certo e olha lá e a correia original olha aí é Mitsuboshi a marca excelente correia eu também tive um tempo que correia de entrada da marca Mitsuboshi ó 99 332 11205 tá aqui ó beleza vou até guardar esse papel para mim depois aqui esse papelzinho vou lá na minha agenda e aí é só de bola né porque os vistas falou o seguinte a gente colocou daico excelente marca óbvio ele falou o seguinte eu quero ficar dois anos sem mexer em mais nada agora então ele passou tudo original o hidrováculo tava suspeito ou é aquilo que eu falo para vocês é em vídeos né às vezes você faz uma revisão completa como essa e revela algum defeito alguma coisa essas peças essas peças estavam sensíveis em cocô novo cilindro mestre completo e hidrovácula seja isso por exemplo aqui ó o cabeçote do filtro nós trocamos aqui tava ok fizemos a troca chegou lá e foi uma troca de filtro tava ruim de sangrar e já trouxe um já colocamos aqui o suporte do filtro novo tá vendo então essas coisas acontece a única coisa que eu não sei explicar nem para os vistas nem para vocês é essa porta de eixo traseiro aqui ó eu vou troca rápido na união e agora parou é vamos lá talvez 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 no dia que botou tava bom e depois que tá tudo novo aquilo que tá na iminência de ser um pé não dá problema agora vai ser delas aqui vamos dar um repassado pente fino em tudo na feira regulagens tudo beleza troca total de fluidos nota 10 vídeo de sabadão esse é o vídeo de sabadão não esqueça duas lendas ao vivo três lendas aqui ó o pajeiro o modelo garboso Land Cruiser ou quatro lendas SW4 cinco lendas F1000 seis lendas Enegade muito bem senhores e esse vídeo aqui a gente tá fazendo os testes da Prado certo mas tem o vídeo dela eu não vou mostrar nada por enquanto e esse vídeo aqui é da Iceberg Olha lá é feita a troca dos rolamento da ponta de eixo troca total de lubrificantes embaixo certo a troca troca total dos unificantes vocês viram estavam limpos os bis trocou que agora é para voltar para ir para o dois anos de estrada show né Olha lá e as correias novas e a gente vai fazer aquele reaperto geral né da conferência nessa reaperto geral vamos conferir que a rada na orelha dela e aí o esbícero tá aqui ó e parabéns para o milionário hoje e essa semana aqui ó eu tentei um bolo ali ó e essa semana aqui é aniversário de um monte de gente né e ela achou aqui ó outubro Diego Samurai Anil de milionário e o China e o Everton aí ó amanhã quarta-feira dia 11 vamos ali no lá na sinuca lá que você viram lá vamos amanhã de noite lá comemorar aqui e a gente fez essa primeirinha aqui do 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 bolo aí deixa o Luiz ou o e 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 Se inscreva. 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 Ali, garbarito a colar, iceberg por cá e a do Bastille ao meu lado. Sensacional, Sérgio. Santuário garboso. O Chico Bigode, nesse exato momento, está lacrimejando os olhos. Ele não se contém. A emoção é muito emocionante para ele. Olha como é que ficou aí. Eu contei para vocês aqui do ar-condicionado, né? Contei, né? Eu não sei como você saiu sem revitalizar. Agora está chique, show. E olha a correia originalzinha. Sensacional. Sensacional. Estamos nos finalmentes. Menino chinês, garrado na orelha. Senoni que, você não despe assistant. Menino chinês, pedjaria porque conciliou, devolgo, Gente octopus, velho, né? Ele não BEho em um. ys para pagar a cash. Lemão chinês, ela tinha salvo aí. Tem cuidado, dimensãoались. Estregar davery marine. entertainhos, thro LEGO, banalão. Tentano, terminou deles. Tem cuidado. Mer dwelling. Você não perder. Seשל de controle ao meu lado, ou dessa linguistar para sculpture. albums. строй de controleUFF. Se inscreva no canal. 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 Agora, se inscreva no canal. 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 nada, olha só, nada contra o português da pessoa aqui, não vou criticar se ele não teve chance de ir na vida, só vou falar o seguinte, olha que interessante, não explicou nada, agora os falsificadores vão corrigir os erros, peraí pai, se eu não expliquei, como é que vão corrigir ele agora? Eu expliquei ou não expliquei? Ele não soube se expressar, nem dizer o que estava sentindo. Exatamente, machucou por dentro alguma coisa, foi profundo a colocação, porque não explicou nada, agora os falsificadores vão corrigir os erros e eu não expliquei nada, eu expliquei tudo. As pessoas querem, elas querem, querem criticar e não conseguem, mas tudo bem. Alan, comprei uma Dakar 2015 e veio com óleo 5W30, troquei a primeira vez por 5W30 novamente, depois de ler o manual, mudei para o 1040 Semi Sintético, vou continuar com essa especificação, parabéns pelo canal, e foram opções muito valiosas e fidedignas. Se você não está comentando a respeito daquilo que ensinei do óleo da Triton 3.2, certo? Que foi até 2017, 16, 17 para trás, certo? Então, nessa caminete eu coloco 1040, porque no manual é permitido. Você, nas, nas, nas viscosidades permitidas pela Mitsubishi, temos ali uma gama de viscosidade que a gente pode trabalhar, você pode ter o ganho da viscosidade 10 quando o motor está frio e o ganho da viscosidade 40 quando está muito quente, entendeu? Então você pode trabalhar ali. Mesmo com esse motor da Hilux nova, eu tenho quase certeza que em breve vai passar a ser o 5W40, eu tenho quase certeza. Eu estou vendo um óleo aí diesel, vem trazer, 5W40, e vou botar até na Troward, como for, ele vai fazer um teste. Beleza, seus senhores? Então, Alan, obrigado, tamo junto, é isso aí. Alexandre Chaves, oi professor, estou usando o 5W30 Triton 2.4 diesel, ano 2022, tá certo, né? Obrigado e bom trabalho. Aproveitando essas duas perguntas de óleo, manual da Triton 2.4 2020, e 17 em diante, tá aqui, ó, certo? E aí eu vou lá na página do óleo, eu vou tirar uma foto do óleo aqui e coloco agora para vocês verem o que é que eu estou lendo. A gente vai aqui no óleo, vocês vejam ali, aqui ó, de acordo com a tapeira que você trabalha, você escolhe a viscosidade, que diz assim ó, começando aqui, o primeiro ó, sai 30, sai 20W40, sai 15W40 e sai 10W30. E o último 5W30, dá para usar, Alexandre? Dá, dá para usar, mas só se você estiver na região muito mais fria do que aqui. O ideal é o 10W30, que inclusive está tendo o capuz da camionete 10W30, naquela etiqueta de lubrificação. E embaixo diz assim ó, selecione o óleo do motor com o número de viscosidade sai, de acordo com a temperatura da região em que o veículo utilizar. Use óleo do motor conforme a classificação a seguir. Classificação a ceia para serviço A1, B1, a ceia 2, A3, classificação a API, para serviço CD ou superior. Ou seja, aqui está as normas que o óleo lubrificante que você vai colocar no camionete tem que atender. Você olhou lá, atendiu essas normas a ceia, A1, B1, A3, V3 e mais do que CD. Eu coloco, por exemplo, eu coloco o 10W30 CK4. Olha, muito superior que o CD, mas muito longe ainda. Obviamente, também tem uma ceia. Então, cara, dá para usar? Dá. Mas o camionete está numa região fria ou quente? Eu aconselho você usar o 10W30, beleza? Sabe o que acha o 10W30 para o motor diesel? Aí é complicado, né? Eu sei, aí fica complicado. Mas o ideal seria o 10W30, mas pode usar sim e lembrando que o lombo é seu. Voltando a falar do 10W40 que eu coloco no 3.2, pode colocar. Você coloca o óleo que você quiser, entendeu? Mas eu aconselho, dá para usar o 530? Dá, região fria. E o que é interessante é que numa região mais quente, colocando o 30, mono viscoso, motor. Não sei se existe óleo que tem na manufruz hoje em dia. E na região mais quente, o 20W40. Por isso que eu falo que entre o 10, esse aqui é o manual da 2.4. Verdade, estamos falando de um outro motor. Mas o ideal é o 1030, tá bom? Pode usar? Pode. O ideal é o 1030. Antônio Andrade. Netão, esse S500 não danifica os bicos? Ele perguntou isso nesse mesmo vídeo da Triton porque caminete tem que usar o S10, certo? Cara, uns dizem que sim, uns dizem que não. Essa caminete tem 50 mil quilômetros usou no S500. Não danificou. E agora? Então o que a gente tem que fazer o seguinte? O lombo é seu, certo? O S10. Ah, usar o S10 na caminete mais antiga. Pode? Pode. Não sei. Usar o S500 na caminete mais nova. Pode? Não pode? Olha aí. Cara, esse tema S10, esse tema diesel é complicado. Mas legalmente falando, legalmente no sentido lei, né, pai? Não no sentido coisa divertida. Não. Legalmente no sentido lei. Toda caminete acima de 2012 tem que usar o S10. Beleza? Todo caminete, todo caminhão. O Volvo usava o S10, né, pai? E o azulão bem recantado o S500? Eu, às vezes, colocava esse óleo bom pra limpar os bicos. Você colocava, pai, de vez em quando? Pra limpar bico. Pra limpar bico? Eu baseava e enchia o tanto. Olha aí. Mas o lombo, esse lombo velho aqui já tomou muita paulada já. Dá até pra limpar bem o bico, pra ter que tapando esse bico. Flávio Patella, né, então, continue com o protocolo. Não tem pra ninguém. Não dá ouvido pro Zeba. Protocolo Águia, patrimônio nacional. Rapaz! Flávio, as pessoas, eu não sei por que que elas comparam ainda feijoada completa com feijoada em lata, entendeu? Feijoada do Joaquizão com a feijoada em lata. Por que, pai, linda? É a mesma coisa, gente. O protocolo Águia, Sérgio. Não tem como você comparar um serviço completo de revisão do protocolo Águia com o serviço de funcionário de trocar óleo. Vai lá, troca o óleo. Quando o submecânico de funcionário eu ouvia falar, não, eu botava o carro no elevador, só tava o óleo. Ficava batendo o escapamento e tava pronta a revisão. Entendeu? Então, gente, um serviço completo como o nosso troco de óleo, o que você quer pro seu veículo? Sem falar nos produtos que a gente usa, o que há de melhor, aditivação no motor. Ah, né, então, pode ou não pode? Gente, o longo é seu. A gente oferece pro cliente, explica pra ele, ó, bem isso aqui, eu explico a função de cada aditivo, o cliente pode colocar. Pronto, acabou. E assim funciona. Então, gente, é questão de reconhecer valor. Você comparar feijoada, arrabada, quem que era bom de buchada lá, mãe? Quem que era bom de buchada? Fala o nome dele aí, minha mãe. Ah, quem que é bom? Você comparar a buchada da minha avó com a dobradinha congelada do... Qualquer outro. A lei do Zé da Esquina. Como é que faz? Gente, tem que ser valorizado. Eu sempre lembro daquela parábola que o pai dá um anel pro filho dele e ele fala, vai vender ali na Zé da Esquina. Aí o cara fala, esse anel vale 100. Vai no outro Zé da Esquina, Zé vale 100. Ele fala, vai lá no Juralheiros, lá na cidade. O cara chega lá, olha, nossa, esse anel aqui é da Era Victoriana. Ouro, mil, diamante engastado, quer 2 milhões esse anel aí? Ou seja, você tem que ter, a pessoa tem que reconhecer o seu valor. Senão, daqui a pouco, a gente... Venderam, né? Eu ia falar assim, ah, para com o protocolo, para o nada. Para o nada, do Jesus, vamos encarrar na orinha. Esmar Duarte. Netão, obrigado pelo vídeo. Você saber dizer se der um tranco em uma Hilux de automática, ela funcionou no motor? Ou usar de campo manual, sei que funciona. Obrigado. Tenho ciência que senão deve dar tranco em nenhum carro. Mas você conseguiria me informar de perguntas? Foi citada? Muito obrigado. Esmar, cara, nota 10, conseguiu a pergunta. Não escreva em caixa alta, que deve ser que você está gritando, sabia? Quando você escreve em caixa alta, assim, no coletor das maiúsculas, deve ser que você não está gritando. Mas vamos lá. Não der tranco, você vai quebrar o seu câmbio. E vai ficar assim na partida ainda. Não vai dar partida e você vai quebrar o câmbio. Quando você der partida, aí vai quebrar o câmbio. Então não faça isso. Se você não faça isso, descubra o porquê não está querendo funcionar. Se é Hilux, deve ser só bateria fraca. Né, Dimas? É verdade. Hilux não vai ter nenhum outro problema que faça ela não funcionar. É só bateria fraca. Quem lembra daquele comercial da Panasonic, quando a pessoa vai levar uma TV Panasonic para arrumar, lá no japonês, e olha o quê? Panasonic estragada? Chama o tio, chama o rô, chama o vizinho, chama... Vem todo mundo olhar, ó, Panasonic estragada, nunca viram? Aí eles vão ver, é só o controle com a pilha fraca, sem pilha. Aí ele fala cabeção. Quem lembra desse comercial? Se eu achar ele, eu coloco agora. Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe pra consertar. É uma SMP Toshiba! E a sua, quem vê? Aqui lá! Ação! Foi aqui! Uma SMP Toshiba quebrada! Chama, vizinho! É SMP Toshiba mesmo! Não quebrou, não! Pirata controlário! Se ele apareceu, é porque eu achei. Se não apareceu, é porque eu não achei o comercial. Então, tirando essa rai lucada que eu dei aqui, como é que o W1987 falou? Ele falou rai lucismo, né? Rai lucagem, ou toyotagem, toyotagem ele falou. Então, gente, não dê, não dê tranco em carro com câmbio automático. Não vai funcionar e vai quebrar o câmbio. Em câmbio manual, pode dar tranco? Não deve. Poder? Pode. Vai pegar? Vai. Mas o lombo também é seu. Em ambos os casos, o lombo é seu. Falando em W1987, não, vou botar o vídeo dele no final. No final. Tem o vídeo W1987 no final. Vai lá! Jonas Cândido. Serviço caro é aquele que não presta. É uma coisa que a gente não consegue entender. Eu coloco as pessoas insistirem na pressão de serviço, no preço. Eu considero com a mesma natureza da pessoa mimar filho. Todo mundo sabe que se você mimar um filho, você estraga ele. Você estraga ele como ser humano. Ele vai ser um adulto problemático, cheio de trauma, cheio de manias, cheio de milíndres. Certo? Intragável, dependendo do nível de nível que você der. Certo? E você pode até criar um suicida. Por quê? Porque quando ele se... Se eu ficar com a realidade e a realidade não se submete a ele como você, pai, pai naca e mãe babaca, deixou ele pensar o que seria, aí vem uma depressão profunda. Eu falo, depressão é fruto de orgulho, tá? Eu sei que a gente tem depressão, uma doença braga, eu sei. Mas a raiz dela começa no orgulho. Depois, a não aceitação da realidade como ela é. E aí a pessoa se deprime e vai na depressão. Eu sei que é uma palavra dura falar isso. Mas eu não vou falar tudo, mas 90, 80% da depressão vem do orgulho, tá? 80% é orgulho, pai. Pode olhar lá que o cerne da questão é orgulho. Então cuidado. E o tal do mimado, o bicho que sabe ser orgulhoso, o tal do ser humano que foi mimado quando criança. Infelizmente. O Guerra Fernandes. Saudações, meu irmão. Comprei um Hilux SRX 2024 e notei que quando acelero, especialmente em velocidade mais alta, ouça o barulho que invade a cabine como se fosse um barulho de turbina. Queria te perguntar se isso é normal no seu modelo. Grande Abaço, fala de Porangatu, Goiás. O Guerra, cara. 2024. 2024, né? Obviamente. Tá com quantos mil quilômetros? Você tá usando só o original, com certeza. Rapaz, a turbina tem um barulhinho sim, um chadinho. E ali toda a turbina, umas são mais silenciosas, outras tem esse barulho, mas vai tranquilamente. Eu diria o seguinte pra você, cara. Na próxima revisão, pede pro consultor técnico olhar pra você, beleza? Pede pra ele olhar pra você. Não tô ouvindo o carro, mas eu mandaria olhar. Ainda mais um carro que deve estar com a quantidade baixíssima. Geralmente existe um barulhinho na turbina. Tem que eu tenho um SW4 aqui, um arralho do escrito nosso aqui, do cliente da oficina. 23, 22, 23 a dele. Já veio aqui, já foi da Toyota, tem um barulhinho na turbina e eles falam que é normal, tá? Vamos ver se não vai dar problema futuramente. Então eu diria que primeira coisa você vai e manda checar. Se falar que é normal, beleza, deve ser mesmo. Turbina não é um mecanismo totalmente silencioso. Algumas tem um barulho, algumas, beleza? Marcelo Rodrigues. Aí ele escreveu que eu já até respondi pra ele lá já. Ele falou que tá com a Ranger 2015 e já mexeu no motor duas vezes e não prestou. E quem vai fazer de novo? Eu falei pra ele, compra o motor. Senhor, senhoras e senhores, hoje em dia esses motores, essas caminhonetes, principalmente os motores problemáticos, então da Ranger, da Triton 2.4, não compensa fazer. Certo? Não compensa. Eu não entendo como que essas marcas de peça vivem, cara. Eu não vou falar não o nome de uma marca que começa com N e tem sonoridade japonesa, uma caixinha azul e branca, não vou falar o nome. Então, as cruzetas daquela marca duraram 4 mil quilômetros. Em 4 mil quilômetros, o High Logs aqui fogou as cruzetas. 4 mil quilômetros. E aí? Me fala. Então, você tá usando essa marca? Não, não tô usando essa marca. O Cardan foi, o Plane mandou fazer o Cardano, a Cardanzeira, chegou aqui, já dando tuc-tuc, como vê, as cruzetas folgadas que o rapaz do Cardano lá usou. Como que vivem? Então, gente, hoje em dia, peça, a qualidade de peça tá complicadíssima, complicadíssima. E como eu já disse em outros vídeos, que linda que ele dá a bandeja da Ranger. Falando nisso, venderam a bandeja da Ranger, daquelas bandejas da, daquela marca que eu trouxe, já eu tava viajando, foi vendida. Vamos monitorar a camionete, a gente vê como é que ficou, como vai se comportar. E já pedi mais duas pra ficar no estoque, já. E aí, seus senhores, a gente tá num limbo, num tipo de limbo. Ou você compra o original, dificilmente acha, ou não tem explosão, ou compra essas xinglingas da vida. Aí, meu amigo, é caixa de surpresa. Portanto, tem várias marcas de bronzinha. Gente, tem marca de bronzinha. Eu já vi bronzinha. Não vou falar marca aqui. Derreter dentro do motor por 4.500 km. Por 4.500 km, o cara veio com barulho, tira o óleo, desce aquela... Aquele caldo prateado. Bronzinha estourou com 4.000 km. Não presta. É impressionante. Impressionante. Beleza? Então, eu falei pro nosso amigo, pro nosso querido aqui, troque o motor. E tá na Ford, tá 32 mil o motor. Mais rápido, mais barato, mais tudo. Entendeu? Michel Pereira. Betão. Betão. Quem é Betão? Quem é Betão, rapaz? Tem que procurar. Ó o Betão aí. Me responde uma dúvida, por favor. Coloquei um difusor elétrico no escapamento da minha raio, que se não tem notícia. O mecânico disse que esse difusor vai estragamento de turbina e o intercooler da minha caminhonete. Será que procede? Michel, cara, o intercooler tá lá no escapamento, certo? E ele abre e fecha de acordo com o que você dá um comando. E vai direcionar fluxo, vai tampar o fluxo do ar de escapamento. Você sabe que o escapamento também, a dimensão dele, ela é desenvolvida para desempenhar a função tanto de manter o maior desempenho do veículo, quanto silêncio e emissões. Cara, se você perde um mecanismo como esse de maneira amadora, algum efeito colterá alterar. Mas o longo é seu. Vai estragar? Não sei. Eu não colocaria. Se você vai colocar algo que vai ficar tirando a sua parte, pra que você colocou? Entendeu? Vem o escrito do nosso vídeo que tá essa semana aqui. E ele tem um HB20 de 2019 e tava trocando a SW4 2009. A caminhonete com a tampa traseira de cor diferente, a grade dianteira sem o cromado. E ele tava aperreado com a caminhonete. Eu falei assim, carasinha, tá aperreado com a caminhonete sem comprar. Por que você vai comprar ela, cara? Então, aborta a missão. Aborta a missão. Mesma coisa, isso aí, cara. Vai botar um acessório que vai te deixar aperreado. Pra quê? Você deve ter gasto o quê? Uns 4, 5 mil nesse difusor? Então, eu trocaria o óleo e o câmbio com esse dinheiro, fazer uma revisão. Enfim. Vai dar problema? Não sei. Vai? Não dá? Não sei. O louco é seu. Você decide aí. Já que se tá aperreado, eu tiraria. Miguel Ayubi. Netão, bom dia. Duas coisas que eu gostaria de comentar. O Orlando Cardan, o boiadeiro dessa caminhonete, ele foi adaptado. Os Paralamos são diferentes, mas aí é perfumaria. Gostaria de um comentário que eu referi ao rolamento. Obrigado e um forte abraço. Cara, o rolamento do Cardan, você falou central do Cardan, né? Não, ele é da marca Rey, né? Eu não tô lembrado aqui agora o Cardan da caminhonete. Mas, se não me engano, ele é da marca Rey, não é isso? Mas, excelente marca, suporte Rey, gente. Indústria brasileira. Vocês sabem que eu sou entusiasta da indústria brasileira. Principalmente as que tem marca, as que tem qualidade e fábricas no Brasil. Tem muita indústria brasileira que tá fazendo tudo na China. E tá vindo porcaria mesmo, enlatada, gente. É porcaria sem quantia. Então, a suporte Rey, que inclusive é dona da MG Freios, pra quem não sabia, excelente qualidade. Dá pra usar também, tranquilamente, beleza? Ele não faz adaptado, ele é diferente. Ele é uma peça de reposição. Mas, dá pra colocar. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Regis Couto, vídeo mais top dos últimos tempos. Nota 10. Tudo junto, como diz o pesamento. Parabéns pela Pajero, belíssimo exemplar. Parabéns. Aí, o Dimas Godoy, aqui no PRT, falou assim. Quando não é Hilux, é top. Esse é o Dimas Godoy, o patrimônio cultural do canal. E o Regis Couto, o nosso chevalista. Roger, essa geração da Hilux é máquina de guerra. Reparei no térreo de estrada, que tem muitas luzes acesas. Da minha experiência, poderá ser alternador. As escovas podem ser trocadas facilmente. Nesse modelo, sem necessidade de retirar. Continuação do bom trabalho. Chama de bola, Roger. Exatamente. Quando chegou com a Garbosa, vocês lembram? Um vídeo que eu coloquei do alternador dela. Graças a Deus, deu pra trocar as escovas e tá funcionando até hoje. E eu fiz a expedição Garbosa com ela. Coloquei no outro caso de escova, voltou e voltei. Alguns casos dá pra trocar as escovas. Outros, já não dá mais. E o alternador da modelo Garbosa, tá um problema. Tá em falta na fábrica. Eu comprei os últimos dois ou três. E um tá na Asi Berg, né? E um tá na Asi Top. E acho que o outro tá nem com álcool. Na... Gabarito? Não sei. Eu fui do alternador. Fiquei sem. Que nem eu falei do para-choque traseiro. Para-choque traseiro, o para-choque traseiro da... A Garbosa é lindo, né? Mas é caro, cara. É na faixa de 10 mil reais o conjunto completo. Que é a estrutura central, as duas laterais e as espumas. Então, fecha é alto. E aí, realmente, a camisa tá com a luz no final. Ou seja, ele levou pra arrumar. É o trator da fazenda, como eu disse pra vocês. Tadeu Cavalcante. Netão, quando você mostra o card, não aparece. Eu falei, qual o minuto? Até agora ele não respondeu pra mim, o Tadeu. Gente, toda vez que vocês verem. Eu vou apontando este vídeo aqui. E não aparecer nada. Por favor, informa no... Informa aí nos comentários que minuto que eu disse. E qual vídeo não apareceu. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a colocar tanto quando eu apontar. E na descrição do vídeo, beleza? Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Aí vocês já vão saber que vídeo que é. Tranquilo? Que não tá aparecendo, né? Às vezes é um vídeo que... Que... Ele complementa o entendimento. E aí não aparece. Beleza? Mas Tadeu, você vê... Não só Tadeu. Todos vocês, combatentes. Vocês não verem. Você fala... Netão, você falou de um vídeo que era pra aparecer. Um minuto tal. E não apareceu. Eu vou lá, olho. Ou eu tento colocar... Ver se o card que tá funcionando. Ou eu coloco na descrição do vídeo. Beleza? Então assistam. Leiam a descrição do vídeo. E para encerrar mais um pergunte ao meu grande netão. E eu acarregado o seu Luiz. Ele mesmo. WWilliam987. Ele falou assim, ó. Rapaz, ficou top o seu netão com a mulher da Hilux. Não tem uma situação clara que eu me substituto uns para um Hilux. Em beleza e durabilidade. Essa mesmo é para 2 milhão de quilômetros. Se for a mensagem subliminar... Eu não tenho que ver, não. Eu dei uma viajada agora aqui. Vem aqui, quem... Qual foi a mensagem subliminar? 2 milhão. 2 milhão de quilômetros é muito quilômetro, hein? Se der 1 milhão, tá bom. Não dá, não. Que não vai ser que nem a... Não, não vou falar, não. Você vai falar ainda lá. Eu não vou falar agora. A quilometragem da Prado. Inclusive, sábado que vem vai ser o vídeo da Prado. Certo? E no outro sábado, o vídeo da F1000. Sabe, senhores? E agora, vamos dar o vídeo do W97 aqui, tirando onda. Ô, James Watt. Olha aí, James Watt. Olha ele falando aí. Sente aí. Olha aí. Mitsubishi é máquina mesmo, ó. Temperatura não chega nem no meio. Depois fala que é chaleira. Olha aí. Aí é máquina, meu amigo. Vira aí. Olha aí, falando que a temperatura do meio, só fica no meio. Mas Railux é do meio pra trás, hein? Railux é do meio pra trás. A da Mitsubishi dá pra ver ali, ó. Que a temperatura vai subindo e o tanque vai baixando. Deu pra ver assim, ó. Vem aí, deixa o contrário, né? A 30 do baixar e o tanque subir tá ao contrário. Não, mas pra jeito da cara é máquina. Pra jeito da cara é máquina. Não pode falar essas coisas que o James Watt fica grilado. Certo? Na hora que eu falei, eu tenho certeza que na hora que eu... Eu falei que o Pajiro é lendo, ele deve ter dado o pulo do sofá. Show de bola, senhores e senhores? É verdade. E dessa maneira, encerramos mais um Pergunte Mecânico Netão e o embaixador do Mato Grosso, Show Ruiz. Ah! Que abraço! Você assistiu a live dessa semana? Se você não assistiu, assista a live desse vídeo aqui. Vai, conta pra você, irmão. Esse vídeo aqui. Esse? Esse vídeo aqui. Ela é dessa semana. Onde eu dou uma palavra sobre o conflito em Israel. Eu começo meia hora de Pergunte Mecânico e depois dou uma palavra sobre 40 minutos sobre Israel. E eu li o capítulo 24 de Mateus. Muito bem, senhores. Lá no capítulo 24 de Mateus, diz assim. Diz assim, quer ver? Digamos que é o Apocalipse de Mateus. É o sinal dos últimos... É sinal dos últimos... Dos últimos... Dos últimos tempos, certo? A gente tá falando ali em Mateus, fala dos últimos tempos. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Como é que é o meu notebook aqui, ó. Ó. Aqui. A página inicial do meu... Do meu... É... Chrome. Cogo Chrome, certo? Aí tá aqui o... Os mapas. Aí eu coloquei um TikTok nosso, ó lá. Coloquei um TikTok, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei o... Tô colocando um short lá no TikTok lá. Vai lá dar uma olhada lá. Não, mas é o mesmo short do... Do canal. Beleza? Aí vamos lá. Aí tá aqui a Globosta, pra gente saber o que tá acontecendo. Deixa eu fazer um adendo explicativo aqui, neste momento. Que quando eu falei pra vocês aqui, ó. Aqui tá o site da Globosta aqui, pra gente saber o que tá acontecendo no mundo. Mas é pra mim saber o que que a Globosta tá mentindo pra fazer os acontecimentos do mundo, tá? Aqui é tudo mentira. Eu considero esse aqui um site de mentiras. Tudo que eu clico aqui, eu vou e verifico e vejo que tá acontecendo a metade do que tá falado aqui. Entendeu, senhoras e senhores? Não é confiável. Globosta não é confiável. É jornalismo de quinta categoria, mentiroso e baseado em fake news, certo? Eles inventam uma coisa e querem provar aquilo que eles inventaram. E aqui, como eu falei pra vocês, aquele jogo de caminhão fora, de off-road. Se você gosta de jogos off-road, esse aqui é um excelente jogo, senhoras e senhores. Um excelente. Olha lá os mapas aqui, como é que são, certo? E aí, você vem aqui no mapa que você tiver e você vai e olha o mapa aqui, pra você ver a estrada, pra onde passa. Tranquilo? Mas Globosta tá aqui só pra saber o que que eles estão mentindo. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas ainda acreditam na Globo. Dos 230 milhões de habitantes do Brasil, eu calculo que 30 milhões devem buscar a informação correta, 15 milhões é esquerdista doente e eu diria que 180 milhões de pessoas ainda consomem a grande mídia, ainda consomem esses, esse, esse, essa velha imprensa que só cria narrativa, distorce fatos e fazem coisas do tipo, beleza? Estão gostando aí da área de trabalho aí? Olha a garbosa aí, ó. Rapaz, não tem a trovada na área de trabalho, hein? Vou botar as fotos da trovada aí. É isso aí. Vinte e sabadão tem que ser surtidão. E aí, show de bola, né? Show de bola, senhoras e senhores. Olha quando era... Quando tava sem asfalto ali. Olha a represa que tava na frente da oficina aí. Olha lá. Esses caminhãozão fora de estrada é top, né? Então, esses caminhãozão aqui, ó, tem tudo nesse jogo SnowRunner. O nome do jogo, se você for me perguntar, é SnowRunner, beleza? Olha lá. Cadê? Cadê o nome do jogo? Tá por aí. É SnowRunner, pronto. Tranquilo? Bora lá. O YouTube por causa do negócio. Mapa do SnowRunner, que é o jogo que eu jogo. Certo? Olha lá. Aquele jogo de caminhão off-road lá que eu jogo. Entendeu? Beleza. Aí, você vem aqui, ó. Mapas pra viajar, converter, senão, tal, tal. E olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Bíblia King James. Tá aqui uma tarde. Bíblia King James. Você vem aqui. Já deixa pronto, gente. A palavra de Deus é a espada. Tem que estar de prontidão. Então, a gente vem aqui e escolhe o livro. Certo? Mateus. Escolhe o capítulo. E vai lá. Aqui, ó. E eu quero ler pra vocês o capítulo aqui. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo como testemunho para todas as nações. Então, virá o fim. Certo? O evangelho já chegou aqui. E o evangelho já chegou aqui. E ali, bem no meio do mundo árabe ali, que tem vários países ali que o cristianismo ainda não, ainda tem que ser pregado ali. E a janela 1040 foi um território vastamente explorado pelos missionários cristãos de maneira clandestina, porque lá o cristianismo é proibido. E por isso, era sempre um ponto de... Era um destino para missões. Beleza? Então, procurei no YouTube, no Google. Dá um Google aí. Janela 1040, missões. Você vai ver o que eu estou falando. Mas o mundo que faltava, que eu vou ver e ela chegasse, são as Américas, e já chegou. Portanto, se você pegar o que eu disse na live, desde a semana passada, que eu apontei o card, e mais isso aqui agora, você vai juntar os sinais e entender que estamos, sim, nos tempos do fim. É por isso que a família é o que vale. É por isso, como eu disse no vídeo, vamos viver a vida, gente. Não temos que viver esta... Tem gente que tem um milhão na conta e vive, e vive, e vive como se não tivesse nada. O pior, uma das piores pessoas que eu vi com problema de dinheiro foi aquele cara que eu te contei pra ele. Ele falou assim, ó, eu não sou viado não, mas eu só não tenho moeda porque gasta muito. O cara me falou que não tinha namorada, já, seus 35, 40 anos. Falou que não tinha mulher porque gasta muito. Eu falei, cara, ele gosta do dinheiro, hein? Ele falou que anotava tudo, picolé, bala, tudo que ele gastava no dia, ele anotava. Mas não tinha mulher porque gasta muito. Pessoal que vive isso vai levar o que dessa vida, gente? Vai levar o que? Daqui a pouco o mundo acaba, vai ficar tudo aí, tudo aí. Um dente de ouro, senhor, um dente de ouro vai ficar lá. Aí se o couveiro vê que você tem um dente de ouro, ele vai lá e arranca de noite ainda. Então, vamos viver de maneira que agrade a Deus e sabendo que o tempo está findando. Beleza? Este mundo está na reta final já. Não está na reta final dele. Certo, pai? É, o que dizem as escrituras. Vamos encerrar? Bora! Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer. E aquele abraço. Vídeo! O que é que é? O que é que é que é? Beleza. Ele está meio tortinho para o lado, mas é assim mesmo, né? Se você põe lá no meio, desliga, né? Daí pega no botão. A matela está reta? Está nivelada? Está. Vem aqui, vem. Só está torta a porta ali, ó. Ah, dá um pouquinho mais para o lado. O botão está ali, ainda tem um pouquinho aqui, ó. Não, mas está bom, hein? Está aí. Está aí, tá bom. Agora o... Você está ali no botão de pegar ali. Hã? Uhum. Vai fazer assim um grande momento, hein? Olha em cima, olha lá. Aí, aí é da melhor. Tem que dar tudo no olho, hein? Está certinho? Aham. Está certinho. Agora? Agora. Fica aí. Ah, vai. Grande. Vamos fazer um bateu assim, você? Grande momento. Vai, você também, Nilza. Vai. Vai todo mundo, hein? Vai lá. Vai, vai, Messia. Vai, dai, Messia. Grande momento. Grande momento. Todo mundo faz grande momento em coro. Vai, Diogão. Todo mundo. Vai, todo mundo. Grande momento. Grande momento. Aí, saiu bem, cara. Ô, Gira, você não falou, Gira. Vai, olha aí. Arrastou. Vai de novo. Vai lá. Todo mundo. Vai, Diogão. Diogão falou. Não. Vai, Diogão. Eu bati a mão no bacão, todo mundo. Grande momento. Vai lá. Vai, Diogão. Vai, Diogão. Vai, Diogão. Vai, Diogão. Vai, Diogão. Vai, Diogão. Vai, Diogão.